Fala galera, aqui quem fala é o Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa, então roda a vinheta! Muito bom dia torcedor vascaína, muito bom dia torcedora vascaína, desejo a você desde já um ótimo início de semana semana que está se iniciando aí nesse dia 5 de dezembro de 2022, então que você tenha uma ótima semana, seus desejos se realizem, seus sonhos nesse dia de jogo do Brasil né, talvez você esteja já se preparando aí, talvez pra um churrasco, sair com os amigos, ir pra algum show, assistir em algum local, algum bar, não sei mas acima de tudo que você tenha um ótimo dia e tenha uma semana bastante abençoada hoje vamos falar sobre muita coisa e peço a você já pra deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal que a gente vai estar sempre dando informação aqui sobre o Vasco e com vídeos diários esse é o primeiro vídeo da semana, primeiro vídeo do dia, acho que só deve também ter esse vídeo hoje e como vai ter jogo do Brasil, enfim, mas amanhã também já tem coletiva aí de Paulo Brax que a gente deve estar atualizando vocês, coletiva às 11 da manhã, tá certo? então já peço a você pra deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal como eu já disse e participar bastante aqui do canal, comenta se você está gostando dos vídeos o que você acha que tem melhorar, se áudio ou algo do tipo, que ajuda bastante esse feedback com vocês tá certo? o Vasco aí que já deve ter novo treinador em breve o Vasco está muito próximo aí de fechar com Maurício Barbieri eu falei aqui no vídeo, falei na sexta-feira sobre a situação de André Jardini também sem uma das opções, as duas opções que o Vasco tinha era de Maurício Barbieri e André Jardini Maurício Barbieri seria mais fácil, entre aspas, na negociação porque ele é um treinador livre no mercado, enfim, trabalha aqui no Brasil, é a questão mais fácil André Jardini, eu disse, era uma segunda opção o Vasco chegou a consultá-lo, conversou com seus agentes, empresários e com o próprio treinador no entanto, não queria liberar porque teria que pagar multa e etc e o Vasco tinha como primeira opção o Maurício Barbieri caso a primeira opção fosse André Jardini, eu acho que o Vasco deveria sim pagar aí essa situação no entanto, aí é o que já deve ser Maurício Barbieri ele que deve assinar o contrato de dois anos além disso também vem junto a ele mal donado estou tentando aqui apurar em relação a preparação física se ele vem com alguém diferente da preparação física ou mantém o que já tem confesso que já mandei mensagem inclusive para o seu staff para ele inclusive e para o seu assessor por enquanto ainda não me responder assim que responder vou estar informando aqui vocês e peço para você me acompanhar nas redes sociais que eu estou sempre atualizando também vocês está tudo aqui na descrição bem, como eu já disse, Maurício Barbieri deve fechar por dois anos junto a ele também, além de mal donado deve vir aí Abel Braga como coordenador técnico e também informação exclusiva aqui no canal que a gente deu sobre ele estar muito próximo então sempre acompanha aqui o canal peço a você para ficar sempre atento no canal porque a gente tem sempre informação a gente que só está aí também nas nossas redes sociais tanto eu como o Pedrosa a informação sobre Maurício Barbieri também foi postada por Pedrosa em sua rede social junto aí, informação em parceria com o Vene Casagrande que ele deu todos esses detalhes sobre o contrato de dois anos mal donado, enfim, tudo isso que todo mundo aí já deve estar sabendo Maurício Barbieri que iniciou sua carreira no Aldax e seu primeiro clube de destaque assim foi o Flamengo em 2018 acho que muita gente lembra ele que assumiu a pós-demissão de Paulo César Capegiani e sobre o comando dele não sei se vocês lembram em 2018 o Flamengo liderou boa parte do Campeonato Brasileiro no entanto, o Flamengo teve algumas vendas o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior e etc e acabou perdendo alguns jogadores, algumas peças importantes e acabou que nessa reta final acabou perdendo alguns pontos e foi vice-líder naquela campanha de 2018 na qual o Palmeiras se saiu campeão o Palmeiras que acho que todo mundo lembra Davidson estava no Palmeiras Filipã era o treinador o título do Palmeiras inclusive chegou a ser em São Januário com o gol de Davidson que acabou dando o título para eles após o Flamengo após ele sair do Flamengo ele chegou a treinar Goiás América Mineiro e CSA até chegar no Bragantino que eu acho que talvez tenha sido o melhor trabalho o trabalho mais longevo de sua carreira em 2020, em setembro de 2020 quando ele ficou lá por dois anos e ajudou a equipe paulista a chegar a Libertadores jogou a Libertadores no ano passado nesse ano agora, 2022, perdão e além disso também foi vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2021 na qual perdeu o título ali para o Atlético Paranaense é uma equipe que já tem mais um tempo já está muito mais estruturada eu particularmente acho um bom treinador ele é bastante elogiado por algumas pessoas do meio de futebol sobre a questão tática, etc vem aí junto, talvez não tenha tanta experiência mas vem junto com ele a Belbraga para coordenador técnico que particularmente eu gosto acho que é um nome bom é um bom nome confesso que, claro preferir alguém melhor não era a primeira opção no entanto, acontece acho que o Vasco deveria sim pensar diferente o Vasco está investindo está investindo mais dinheiro e essa questão de investir mais faz com que o clube pense fora da casinha estava até conversando com algumas pessoas e assim, teve uma pessoa dentro do clube que falou assim cara, a grande questão disso tudo é que já estava no clube já foi do clube falou assim Maurício Barbieri é um nome que o clube associativo poderia ter trazido tinha essa condição no entanto, agora com o SAF a gente esperava algo diferente mas acontece bola para frente agora é torcer ele é um bom nome acho que tem boas chances de dar certo é aquela coisa vamos ver como é que vai ser a estrutura do futebol porque futebol não se faz só com treinadores e jogadores tem muito mais do que isso tem estrutura por fora análises o Vasco está investindo aí contratou inclusive um treinador só de bola parada então essas questões que permeiam o futebol também são muito importantes além de óbvio ver como vai ser a montagem do elenco se vai ser um time bom se vai ter jogadores importantes como vai ser essa montagem de elenco como vai ser essa transição para os jovens Maurício Barbieri consegue fazer e trabalhar bem com os jovens então isso é importante e vale salientar também que Paulo Brax já trabalhou com Maurício Barbieri no América Mineiro depois de sua saída ele passou por Goiás depois foi para o América Mineiro e Paulo Brax trabalhou com ele então ele já se conhece então vai ser aí um departamento de futebol bastante integrado Abel Braga que gosta também dele Abel Braga gosta de Maurício Barbieri e aí tem tudo aí para dar certo espero que dê tudo certo aí para esse ano 2023 então essa é a primeira informação do dia que é o que muita gente já sabe já está muito bem caminhado e foi uma informação dada aqui por Lucas Pedrosa do canal do Pedrosa bem, acabou que, enfim acabou, estava aqui apurando e recebi a informação dos companheiros do Arena Cruz Maltina eu falei aqui sobre a questão do preparador físico, certo? que eu estava tentando apurar essa informação mas o Arena Cruz Maltina já deu de forma exclusiva o perfil lá do Twitter peço também para você seguir amigo nosso aí do canal amigo do canal do Pedrosa junto com o Maurício Barbieri deve vir também o preparador físico Gustavo Araújo que era preparador físico do Red Bull Bragantino aí então muito provavelmente deve vir também um novo preparador físico além de uma nova comissão técnica junto aí com o Abel Braga e toda essa nova estrutura de futebol então aí a gente fica aí a informação postada agora já estava falando no vídeo que eu estava tentando apurar mas os companheiros além do Twitter do Arena Cruz Maltina já apuraram então manda também o meu abraço para ele bem, agora vamos falar aí sobre talvez a polêmica mais recente sobre essa questão da transmissão do Campeonato Carioca de 2023 por quê? para explicar um pouco tudo isso o que está acontecendo para você torcedor vascaíno que caso ainda não saiba o Flamengo assinou um contrato assinou um contrato da proposta de direito de transmissão do estadual 2023 na qual receberia 18 milhões e Vasco, Fluminense e Botafogo cada um receberiam 9 milhões ou seja, metade do que receberia o Flamengo logo Vasco e Botafogo se uniram emitiram nota e colocaram que são contra isso e não assinaria contrato com a Fed nesse ano 2023 para a venda de direitos de transmissão além disso depois disso recentemente ontem na verdade o Fluminense também emitiu nota dizendo que não vai assinar o contrato então acaba que Vasco e Botafogo estão mais unidos aí nessa questão estão atuando nos bastidores para essa questão da Fed que ambos querem sim ainda essa aqui é informação querem sim ainda assinar com a Fed no entanto não querem valores super diferentes e tão discrepantes quanto está acontecendo agora na qual é metade do valor que receberia o Flamengo o rival e Vasco e Botafogo e o Fluminense já anunciaram que não vão aceitar a proposta então aí nessa bronca digamos assim com tudo isso tem aí a lei do mandante caso os três clubes cariocas os três grandes não assinem contrato com a Fed tem aí essa questão de lei do mandante que pode haver também essa a venda também porque tem cada um dos seus clubes tem suas suas TVs próprias então quando tivesse jogo mando do Vasco poderia sim aí passar em seus suas TVs as TVs do clube então acaba que a gente vai ter que esperar um pouco desse desenrolar a informação é que o Vasco quer sim por enquanto fechar mas não vai aceitar qualquer valor então o Vasco e Botafogo estão aí batendo o pé bastante então existe ainda a chance de negociação mas essa chance é um pouco baixa então a probabilidade maior nesse momento a informação desse momento a probabilidade maior é que Vasco, Botafogo e Fluminense transmitam seus jogos de acordo com a lei do mandante na qual passem nas TVs de seus clubes então vamos aí aguardar esse Cariaco de 2023 a festa mais uma vez aí beneficiando o Flamengo o clube do rival que enfim todo mundo sabe que futebol não se faz só com o clube todo mundo sabe que futebol não se faz com essa discrepância toda o Flamengo já tem receitas maiores enfim e não foi o último campeão não conseguiu ganhar enfim não é um clube diferente não coloca coisas tão discrepantes então o futebol o campeonato carioca tem que ser mais é tem que ser mais parelho tem que lutar por essa paridade para que aconteça um campeonato competitivo com grandes jogos e volte a ser o que um dia já foi o campeonato carioca ou pelo menos parecido a gente vê o campeonato paulista tem uma divisão muito mais parecida muito mais igualitária digamos assim no entanto e consequentemente faz com que o campeonato seja muito mais competitivo o campeonato carioca hoje em dia não anima muita gente então acaba que enquanto não tiver essa igualdade ou lutar por um futebol mais igual mais competitivo vai ter competições melhores mas enfim esse é o que está acontecendo nos últimos dias e aqui só dando um panorama inicial para você torcedor mas a gente tem que aguardar também informou no último sábado no sábado à noite que sim as etapas das obras no CT Mostra e Barbosa que estão acontecendo ainda estão não estão nessa fase final então acaba que a apresentação do Vasco será mudada o Vasco estava previsto para apresentar agora quinta-feira pelo CT Mostra e Barbosa no dia 8 de dezembro no entanto vai agora será no dia 12 de dezembro então anota aí torcedor o Vasco vai se reapresentar no dia 12 de dezembro que deve acontecer essa reapresentação muito provavelmente já com o treinador novo com o Maurício Barbieri no comando a gente espera e também já com outros nomes a gente espera ver algumas negociações saber de algumas coisas e a gente vai estar sempre apurando aqui para você amanhã vale aí salientar a coletiva do Paulo Brax às 11 horas isso mesmo a coletiva seria hoje no entanto como tem jogo no Brasil foi adiada e será amanhã às 11 horas da manhã então para todo mundo ficar atento aí nessa coletiva de Paulo Brax porque ele pode aí falar sobre a situação do treinador sobre Abel Braga sobre reapresentação inclusive sobre jogadores de futebol o Vasco já tem acertado a contratação do Júnior Russo Pedro Raul também já está em sua fase final faltam só pequeníssimos detalhes e talvez possa acontecer até anúncios a gente está tentando apurar outras informações como também essa situação de Caetano que era do Goiás mas pertence ao Corinthians enfim muita coisa então a gente vai estar sempre apurando informação aqui para você tá certo? então peço a você mais uma vez para deixar o like aqui no vídeo se inscreve no canal dá a sua opinião sobre Maurício Barbieri fala o que você acha do nome dele sua participação é muito importante para a gente então acompanha aqui sempre que é vídeo todo dia aqui no canal do Pedrosa beleza? valeu e tchau